O novo concurso da Assembleia Legislativa de Minas Gerais está com inscrições abertas até 14 de outubro. O edital está disponível no portal da Assembleia, em página que reúne todas as informações atualizadas referentes ao concurso e também no site da Fundação Mariana Rezende Costa, FUMARC, instituição que organiza o certame. Ao todo são 200 vagas a serem preenchidas, sendo 111 para cargos de nível médio e 89 para nível superior, 4 vagas para procurador e 85 para analistas. As inscrições poderão ser feitas até 14 de outubro no site da FUMARC. As inscrições custam R$ 96,00 para o cargo de nível médio e R$ 182,00 para o de nível superior. As provas da primeira etapa para o nível médio estão previstas para serem realizadas no dia 29 de janeiro de 2023 para o nível superior no dia 5 de fevereiro. As datas das demais provas serão divulgadas oportunamente. Como as provas serão realizadas em datas distintas para os níveis médio e superior, o candidato poderá se inscrever simultaneamente para cargos dos dois níveis. Mais informações sobre o concurso estão disponíveis no edital.